Nós mostramos no início dessa edição do Balanço que o sergipano Matheus Henrique Silveira, de 32 anos, ele recebeu alta médica. Nós falávamos agora há pouco aqui, ele sofreu um ataque com golpes de faca em Amsterdã, que é a capital holandesa, num hotel lá em Amsterdã, na Holanda. Nós acabamos de receber um vídeo, olha que interessante, que ele gravou no momento da alta do hospital e torcíamos tanto pelo Matheus. Vamos ver, balança aí. Pessoal, acabei de receber alta, tá certo? Tá tudo bem comigo, eu tô sem dor, não tô enjoado, tô tomando os medicamentos certinhos, porém eu ainda não posso viajar pro Brasil. Eu ainda não tenho autorização pra viajar pro Brasil por conta das perfurações nos dois pulmões. Aí então a gente tem que guardar uma semana, tá certo? Na próxima segunda-feira vai ser feito um check-up novamente e verificando que tá tudo ok, que não precisa de cirurgia. Aí sim eu vou receber autorização e vou poder descer pro Brasil, poder viajar pro Brasil. Agradeço as orações, agradeço o apoio de todo mundo no geral, família, amigos, desconhecidos, principalmente, que nem me conhecem e fizeram corrente de oração, fizeram, se mobilizaram pra tudo dar certo, tá ok? Tanto no Brasil quanto de pessoas inclusive aqui em Amsterdã, tá ok? Agradeço do coração mesmo, obrigado mesmo, tô imensamente grato. É, Matheus, que Deus te abençoe, né? A gente tá observando a sua rápida recuperação e foi algo inacreditável, um negócio assim inexplicável, uma agressão desmedida, incontrolável, gratuita na verdade. Então a gente torcia muito por você e espero que você retorne logo ao seu seio familiar e volte aqui pra tua terra. Vamos te receber de braços abertos, tá bom? Então...